Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa querida TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às seis horas da tarde. Seis horas você liga o televisor, que ele já está ligado, né, porque está assistindo a programação da TVE e logo depois, então, às seis horas entra o Consumidor em Pauta para tratar dos nossos direitos. E esse programa é de utilidade pública porque vocês é que fazem o programa com as perguntas que vocês mandam a respeito dos direitos que vocês têm sobre todos os assuntos que nós tratamos aqui no programa, tá bem? Vamos lá, vamos então para os endereços para os quais vocês podem mandar as perguntas. Vocês podem mandar através do nosso e-mail ou então através do nosso WhatsApp. Os dois estão aí na tela para que vocês guardem bem e façam as perguntas. Podem também assistir esse programa ao vivo pela página da TVE, que é TVE ao vivo, então vocês podem assistir ali, em qualquer lugar. E vocês podem também fazer o seguinte, se quiserem esperar um ou dois dias, se estão ocupados também, vocês assistem no YouTube daqui a um ou dois dias. Se você não ficou muito contente ou não entendeu muito bem a resposta dada aqui no programa e o que nós falamos aqui no programa, eu às vezes falo demais também, eu reconheço, vocês façam o seguinte, acessem amanhã, 8 e 15 da manhã, a TVE, que vocês vão assistir a reprise do programa de hoje. Tá bem? Então está muito bem, né? Não vamos falar muito, vamos falar pouco. Hoje nós temos direito do trabalho, o assunto importante porque todos nós trabalhamos, né? Então eu vou conversar aqui com o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Boa noite, doutor Marcelo, tudo bem? Boa noite, Machado, boa noite a nossa querida audiência, a nossa equipe técnica, maravilhosa equipe técnica, a nossa produção, a Líria, boa noite todo especial, o pessoal que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, é um prazer enorme estar de volta aqui, Machado. Eu quero dizer a todos vocês, quero anunciar a todos vocês que quando eu parar, um dia eu vou parar, né? De fazer a apresentação desse programa, quem vai ficar no meu lugar vai ser o doutor Marcelo, porque o doutor Marcelo demonstrou que é um apresentador nato, né? Antigamente eu era um goleador nato, mas era goleador nato nobilis, porque a gente só tomava esse tipo de uísque, mas o doutor Marcelo é um apresentador nato, ele veio aqui e deu um show, eu que me cuide, né? Porque as coisas estão por aí. Que é isso, Machado, mais 80 anos de programa consumidor em pauta, pode ter certeza. Tá bom, então. Vamos lá para o que diz a dona Alessi, que mora na cidade de Viamão. Sou telespectadora assídua, adoro o programa e só vocês que têm esse tipo de programa com essa qualidade. Parabéns. Parabéns à senhora, dona Alessi, que nos honra com a sua por ser nossa telespectadora. A senhora sim merece os parabéns, porque prestigiam o nosso programa e isso nos deixa muito contentes. É bom a gente ouvir isso aí, hein, doutor Marcelo? É verdade, Machado. Olha, dona Alessi e os demais telespectadores que nos acompanham, é muito bom a gente ter esse retorno de vocês e saber que, de alguma forma, nós estamos conseguindo ajudar todos vocês aí. Nem que seja, né, respondendo uma perguntinha aqui, uma perguntinha ali, mas eu sei que, para muitos, pode ter uma grande importância esse trabalho que a gente vem fazendo. Eu posso ter certeza que tem uma importância fundamental para... A gente responde, eu encontrei muitas pessoas na rua que dizem assim, olha, eu pensei em escrever para lá, mas não precisou, porque a pergunta que eu queria já foi respondida, eu tenho o mesmo problema. Então é isso. Então, assim, uma resposta aqui atinge 10, 15, 20 pessoas, sei lá quantas. A dona Alessi fez uma pergunta também, doutor Marcelo. Ela diz o seguinte, sou funcionária pública, concursada, estatutária do município de Gravataí. Me aposentei por idade, me disseram que receberia o PIS, que virou o PASEP, depois que me aposentasse. Nunca recebi. Só me dizem que não tenho nada para receber no Banco do Brasil e na Caixa Econômica. E a dona Alessi quer saber se isso está certo, doutor Marcelo. Vamos lá, dona Alessi. Bom, em 1970, 1971, foi criado então esses dois programas, o PIS e o PASEP. O PIS era destinado àqueles empregados da iniciativa privada e o PASEP, então, era um programa destinado aos servidores públicos. Esse programa consistia basicamente num fundo. Os empregadores constituíam um fundo e esse fundo era aplicado no mercado financeiro e rendia frutos. Esse fundo foi constituído de lá de 1971 até 88, até a Constituição Federal. Então, o primeiro requisito para ter direito é ter trabalhado nesse período, de 71 até 88, certo? Bom, então, cada ano, aquele trabalhador tinha direito aos rendimentos dessas cotas do PIS ou do PASEP. O que que acontece? Ele não poderia, o bolo em si, ele não poderia ser sacado, a menos que o trabalhador se aposentasse ou em casos de algumas doenças consideradas graves. Só que em 2019, nós tivemos uma lei, Lei 13.932, que ela liberou o saque integral, tanto do PIS, do saldo do PIS quanto do PASEP. Isso foi liberado, então, a partir de 2019, em qualquer hipótese, não precisava mais a pessoa estar aposentada. Então, nós teríamos que ver se a dona Alessi já não sacou esses valores também, porque em 2019 essa lei autorizou esse saque. Em 2020, o ano passado, nós tivemos em abril uma medida provisória que ela acabou transferindo esses valores que existiam para os servidores públicos no Banco do Brasil, transferindo todos esses valores para a Caixa Econômica Federal. E a Caixa Econômica Federal transformou, então, esses valores em contas de fundo de garantia. Então, muito provavelmente, dona Alessi, esses valores estejam depositados numa conta de fundo de garantia na Caixa Econômica Federal, em virtude dessa medida provisória do ano passado, de abril do ano passado. Porque se você trabalhou 71 até 88, é para ter um valor lá, sim. A menos que a senhora já tenha sacado, em algum momento, em virtude de alguma doença grave ou mesmo de alguma aposentadoria, por exemplo. Eu quero aproveitar a oportunidade e pedir desculpa para a dona Loessi, porque o nome dela é Loessi e não Leessi. Tá bom, dona Loessi? Mas errei por pouco, né? Errei bem por pouquinho. Então tá. Doutor Marcelo, o Wagner aqui de Porto Alegre pergunta o seguinte. Estou com uma ação trabalhista em função de uma consulta encaminhada à vigilância sanitária sobre as condições precárias em meu ambiente de trabalho. Atuo na área de segurança, segurança privada como porteiro de um condomínio. Em função da consulta, fui afastado pelo patrão, que me ameaçou, inclusive com justa causa. Contratei advogado e meu processo está no ritmo sumaríssimo. Quanto tempo dura esse tipo de processo? Preciso receber a rescisão já, já que parei de trabalhar em 7 de abril e estou, desde então, esperando abaixo na carteira e o valor é que tenho direito. E daí, doutor Marcelo? Boa noite, Wagner. Em primeiro lugar, é importante nós destacarmos aquela parte inicial da pergunta, né? Que ele se insurgiu contra condições precárias de trabalho e, lamentavelmente, ainda existem condições precárias de trabalho e essas condições precárias de trabalho podem, sim, atentar contra a dignidade do trabalhador, dando a ele, inclusive, o direito de postular, por exemplo, uma indenização por danos morais. É importante que as empresas conheçam e saibam que existe uma norma regulamentadora, a número 24, NR24, e que os trabalhadores também conheçam essa norma regulamentadora, NR24, porque ela estabelece requisitos mínimos e condições mínimas de higiene no local de trabalho. O local de trabalho, ele deve ser um ambiente salubre, um ambiente saudável e não um ambiente precário, como narrado pelo Wagner na pergunta. Bom, em relação à questão de demora de processo, a gente sempre faz referência que a pessoa mais indicada para dar essa resposta é o seu advogado, viu, Wagner? Então, a ideia é que você entre em contato com ele e busque mais informações sobre isso. O que eu posso lhe dizer é que o seu advogado, ele ingressou com uma ação trabalhista pelo rito apropriado, que é o rito sumaríssimo, é o rito mais rápido que nós temos na justiça do trabalho. Inclusive, se nós formos levar a letra fria da lei, está lá no 852B da CLT, não me lembro do inciso, acho que é o inciso terceiro, que os processos ajuizados pelo procedimento sumaríssimo, eles deveriam ter uma solução em 15 dias. Claro que é difícil, principalmente agora, diante dessa pandemia, mas esses processos, eles têm prioridade no julgamento. Então, eu acredito que muito em breve, vou estar tendo aí, pelo menos, uma solução, uma sentença em relação ao seu processo. A baixa na carteira, ela pode ser dada a qualquer tempo, você não precisa ficar esperando o final do processo para pedir a baixa na sua carteira. Você pode falar com o seu advogado, ele solicita essa baixa na carteira via processo para o senhor. Agora, o recebimento das parcelas recisórias, caso você tenha entrado com uma ação de rescisão indireta do contrato de trabalho, aí sim, o recebimento, ele vai depender de uma sentença, uma sentença que nós chamamos de transitado em julgado, que contra ela não caiba mais nenhum recurso. Doutor Marcelo, tem a pergunta aqui do Vitor, que mora na cidade de Canoas. Ele diz o seguinte, trabalhei em uma empresa que faliu. Como assisto o programa Consumidor em Pauta, vocês têm orientado que quanto mais documentos, melhor. Pediu o PPP para o sindicato, que disse que está proibido de fazer o PPP, sob alegação de fraude. O emprego consta na carteira que está no INSS, que também negou o perfil. E o senhor Vitor, lá de Canoas, quer saber o que ele deve fazer, doutor Marcelo. Um grande abraço para o Vitor, nosso telespectador assíduo. Bom, Vitor, primeiro, você poderia informalmente, ou mesmo de maneira formal, buscar esse síndico da massa falida. Você refere que a sua empresa faliu. Num caso de falência, é nomeado um síndico dessa massa falida e essa pessoa, ela se torna responsável pela emissão de documentos, tais como o próprio PPP. Então, você pode, através de um e-mail, de um contato telefônico, ou mesmo, ingressando nesse processo de falência, fazer um pedido para preenchimento do seu PPP. Também há uma possibilidade de buscar, por exemplo, o nome de algum colega seu que tenha trabalhado consigo e que tenha conseguido se aposentar antes da falência. Por que isso? Aí você leva o nome dessa pessoa para o seu advogado e o seu advogado poderá consultar o processo de aposentadoria dele e buscar, talvez, ali informações que sejam relevantes para o seu processo. Os laudos da empresa, um PPP de uma pessoa que tenha trabalhado no mesmo período que o senhor, ele é de grande importância no processo. Nós teríamos também a possibilidade de uma perícia indireta, uma perícia numa empresa parecida, numa empresa similar, numa empresa que trabalha nas mesmas, produzindo as mesmas coisas, enfim, daria para ser pedido isso via processo, uma perícia numa empresa similar que nós chamamos. E, por último, nós teríamos ainda a possibilidade, o seu advogado teria a possibilidade de consultar um banco de laudos. A Justiça Federal, ela possui um banco de laudos justamente para situações parecidas com essa, quando a empresa some, desaparece. Então, eles têm lá arquivados vários laudos de várias empresas aqui do Rio Grande do Sul. Então, é possível nós trabalharmos um processo de aposentadoria com esses laudos que existem lá na própria Justiça Federal. Doutor Marcelo Armiglietto de Jesus, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas ele é bem rápido o intervalo. É só o tempo que a gente vai tomar um gole d'água e volta. A gente vai e retorna. Você está assistindo aqui na TV, é o Consumidor em Pauta. Esse é o programa que nós estamos apresentando com muita alegria. E quem está conversando conosco sobre direito do trabalho, hoje nós estamos falando de direito do trabalho. Quem está conversando conosco é o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Ele que está respondendo as perguntas que vocês fazem. E vocês já sabem exatamente como fazê-las, né? Já dê os endereços todos e o João, quando quiser, pode colocar aí na tela novamente os endereços. Já estão aí, né? O nosso e-mail e o nosso WhatsApp. Através deles vocês podem escolher o programa, podem perguntar à vontade sobre qualquer tipo de assunto que nós tratamos aqui de segunda a sexta-feira. Doutor Marcelo, vamos lá. A dona Aida mora em Canoas. Ela diz o seguinte, minha filha ela trabalha numa loja famosa e grande do shopping de Canoas como intermitente. Com essa pandemia, ela recebeu dois meses atrás um valor menor que R$ 400. Sendo terceirizada, ela só ganha pelo que faz. Sua carteira foi assinada, mas sem direito a nada. Ela está grávida de sete meses e mesmo assim foi afastada. Será que ela vai receber novamente menos que R$ 400? O que o senhor acha, doutor Marcelo? Bom, Machado, em primeiro lugar, eu verificaria as condições desse trabalho intermitente, se ele preenche ou não os requisitos legais para a sua existência. Caso esse trabalho intermitente não preencha os requisitos legais, é possível a nossa telespectadora buscar a nulidade desse contrato de trabalho intermitente com a sua conversão num contrato de trabalho normal a prazo indeterminado. Então, a primeira coisa é isso, verificar se preenche ou não os requisitos do trabalho intermitente. Bom, vamos imaginar que sim, que os requisitos do trabalho intermitente estejam corretamente preenchidos. Nesse caso, a partir da emenda constitucional 103, também conhecida como reforma da Previdência, nós temos lá no artigo 29, dizendo o seguinte, que se houver, num determinado mês, uma contribuição menor do que o salário mínimo, caberá ao trabalhador, para que aquela contribuição sirva para alguma coisa, fazer a sua complementação. Então, nesse mês que ela recebeu apenas R$ 400, se ela quiser, como ela está grávida, se ela quiser sair no salário, em salário em licença maternidade, ela terá que fazer uma contribuição ao INSS complementar. De que forma? Ela vai pegar os R$ 400 para R$ 1.100, que é o valor do salário mínimo, nós temos R$ 700. Sobre esses R$ 700, ela deverá recolher uma alíquota de 7,5%. A partir desse recolhimento, esse mês vai ser considerado pela Previdência e ela poderá se afastar em salário, em licença maternidade, recebendo um salário mínimo, e não os R$ 400. Então, o encaminhamento se daria a partir de uma contribuição, haveria uma necessidade de contribuição complementar a ser feita pela nossa telespectadora diante desse contrato de trabalho intermitente. Doutor Marcel, temos aqui uma pergunta de uma pessoa anônima, ela pede para não ser identificada, a gente respeita e não identifica. Então, ela diz o seguinte, tem uma audiência marcada num processo trabalhista. Na primeira audiência, em vídeo, não houve acordo. Gostaria de saber se minha ex-patroa pode me pagar parcelado. Trabalhei um ano e três meses. Quando me demitiram, não recebi nada. E ela diz o seguinte, para terminar, muito obrigado, assisto vocês todos os dias. Poxa, que bom, hein? E daí, doutor Marcelo? Verdade, grande abraço para a nossa telespectadora. Bom, vamos lá. O artigo 477, parágrafo 6º da CLT, ele é muito claro, dizendo que o pagamento daqueles valores constantes do termo de rescisão do contrato de trabalho devem ser pagos no prazo de 10 dias. Se não forem pagos no prazo de 10 dias, haverá uma incidência de uma multa prevista no parágrafo 8º, que é no valor de um salário daquele trabalhador. O problema acontece a partir daí. Havendo o inadimplemento, havendo a incidência da multa, só restará a nossa telespectadora ingressar com uma ação trabalhista, buscando o recebimento desses valores. Na Justiça do Trabalho, após ingressar com a ação trabalhista, será marcada uma audiência. E na audiência, a primeira pergunta que o juiz faz é se existe a possibilidade de conciliação. E aí as empresas, normalmente, quando conciliam, elas vêm com propostas de acordo para pagamento parcelado. Ela não é obrigada a aceitar esse parcelamento, ao menos nesse primeiro momento do processo. Então, a grande questão é a seguinte, a lei diz que não, que tem que ser pago no prazo de 10 dias numa única parcela. Mas, não havendo esse pagamento e com a incidência da multa, aí tudo vai se resolver no Poder Judiciário, que é um local destinado em um local que tem como princípio a realização de acordos. É, e ela nos diz aqui que, ela pergunta, inclusive, será que minha ex-patroa pode me pagar parcelado? Essa é uma das perguntas dela dentro da pergunta geral que ela nos faz, doutor Marcelo. É, exatamente. Não pode, mas, se não fizer o pagamento, ela terá que ingressar com uma ação trabalhista. E, nesse processo trabalhista, a primeira pergunta que o juiz faz é se há uma conciliação, se há uma possibilidade de conciliação. E, normalmente, as empresas fazem propostas de pagamento de maneira parcelada. E aí, vai dela aceitar ou não. Tá bom. A dona Elis Regina mora na cidade de Charqueadas. Ela diz o seguinte, tive um comércio de secos e molhados, porém, fiquei com problemas de tendinite aguda nos braços e tive que fazer cirurgia. Tentei um auxílio no INSS que foi negado. Fechei as portas do comércio sem nada e com muitas vívidas. Ainda posso pedir falência ou algo assim? Estou sem renda nenhuma e vivo com a ajuda do meu filho. E daí, doutor Marcelo? O que faz dona Elis? É, Machado. Normalmente, nós nos deparamos com os dramas daqueles trabalhadores que são despedidos e mal recebem as suas parcelas decisórias, como no caso da pergunta anterior. Mas é muito triste também a situação de muitas empresas e, nesse caso, uma telespectadora, que tinha uma, presumo eu, uma pequena empresa, teve um problema de saúde, que não foi reconhecida sua incapacidade pelo INSS, ela acumulou dívidas e foi obrigada a fechar. O que eu aconselharia a nossa telespectadora? Primeiro, que buscasse, caso ela se entenda incapaz para o trabalho, que buscasse um advogado e ingressasse com uma ação contra o INSS para conseguir provar que a autarquia estava errada ao não lhe conceder o benefício. Então, se você se sente incapaz para o trabalho, busque um advogado e ingresse com uma ação contra o INSS para buscar esse benefício. Em relação à falência, vai depender muito aí, Machado. Nós temos a recuperação judicial, que é o procedimento anterior à falência. Se ela, por acaso, vislumbrar uma possibilidade de recuperação, talvez seja uma hipótese buscar a recuperação judicial. Agora, isso vai depender muito de circunstâncias, que aí seria melhor uma análise mais profunda. Doutor Marcelo Armigleto de Jesus, tive muito prazer em conversar com o senhor mais uma vez aqui nesta terça-feira sobre direito do trabalho. As portas estão sempre abertas aqui para o senhor, doutor Marcelo. Lembrando a vocês que nesta quarta-feira eu estarei de volta aqui e vou tratar mais uma vez de direito do consumidor. A todos vocês muito obrigado, muito boa noite e até lá.